Gente, tudo bem? Quase que eu esqueci de gravar, mas eu pensei, não, tem que começar. Antes que eu esqueça. Hoje eu vou começar o diário de looks do mês de abril pra vocês. Vocês gostaram muito do mês de março, então eu vou voltar no mês de abril. E o look de hoje é um look de passeio. Agora à tarde a gente vai dar uma voltinha, uma passeadezinha no domingo, e daí eu vou mostrar pra vocês o meu lookzinho. Chinelinho aqui, meu Deus, esse chinelo tá velhinho. E com esse vestido, que ele é tipo longo atrás e um pouquinho mais curto na frente, ó. Ele era bem mais aberto, mas eu fiz algumas costurinhas pra ele ficar costurado e abri só até no joelho, sabe? Que daí, ó, fica melhorzinho, né? E é isso, ele é bem lindo, vou pedir pro Xande mostrar ele pra vocês. Oi, gente! O look de hoje eu vou mostrar pra vocês. É um look pra gente ir no culto e é o primeiro culto que a gente vai aqui. Eu tô indo com um vestidinho, ele é tipo assim, regatinho, porque tá muito quente. E ele é com essa estampa que parece uma camisa listradinho. Eu amo, e ele tem umas estrelinhas, ó. Daí aqui amarra pra fazer mais a cintura, sabe? E ele é bem midi, ó. Essa sandália, uma sandália meio nude, que eu amo. E eu basicamente só uso ela. E tô com a perna cheia de roxo. Marcas de batalha da mudança, né? E olha que midi que é o vestido. Eu amo ele. Bom dia, gente! Mais um look pra vocês. Mas tô com cara de sono, porque é de manhã. E a gente tá saindo agora de casa. Esse é um look pra passeio, mas que eu usaria muito na igreja. Então, por isso que eu tô gravando. Semana passada eu esqueci de gravar o look do meu aniversário. Bem tonga. Mas deixa eu te contar. Eu ia com outro look, tinha pensado em outra roupa. E amanheceu super frio. E eu olhei a previsão. Tá com previsão até de chuva durante o dia. Então, mudei, tá? Vou filmar pra vocês. Botei uma t-shirt por baixo. Essa t-shirt escrita Queen, que eu amo. Preta. E coloquei essa camisa, que ela é esse verde militar. Essa camisa aqui é masculina. Eu comprei na sessão masculina. De um... não é brechó. Roupa quilo na Hering. A Hering de Blumenau, sabe? Em Blumenau, a fábrica da Hering é em Blumenau. Então, eles fazem umas roupa quilo, sabe? Coloquei a calça que eu só uso essa. Essa calça aqui, meu Deus. Uma cinta, porque a calça tá caindo muito. E eu acho que com cinta ela fica bem anos 90 mesmo. E tênis branco. Vou pedir pro Xande filmar pra mim. E deixa eu sair, que eu tô atrasada. Daqui a pouco o Xande filma o look inteiro pra vocês. Ah, botei reloso, óculos e a minha bolsinha saco. Gente, olha que legal essa parede aqui atrás pra eu gravar. Nunca tinha pensado nisso. E as roupas penduradas lá? Não liguem. Foca em mim. O look do culto de hoje... Meu cabelo tá meio revoltado. E os vizinhos tão fazendo barulho. O look do culto de hoje é um look bem simples, porque eu não tô muito afim de usar salto. Então, na verdade, botei essa camisa branca que eu amo. Sempre que eu tô sem ideia, essa camisa é a solução. É maravilhosa essa camisa. E ela é da Havan. É muito, muito, muito boa essa camisa. Daí eu coloquei uma saia listrada e Oxford. E eu amei. Vou pedir pro Xande gravar o look de hoje. Um look simples, porém bonitinho. Puxei o cabelo pra lateral enroladinho, ó. E amarrei lá atrás. Eu ia fazer um babyliss, mas não dá tempo. Então, vou mostrar pra vocês. Oi, gente. Mais um look antes de acabar o mês, né? Hoje é um look simples. É uma roupa simples, porque eu vou no mercado. Mas eu decidi mostrar pra vocês. Meu chinelo tá na outra porta. Pera. Ele é um vestidinho que eu gosto muito. E ele é muito simples, porque assim, é só chegar e colocar. Eu amo uma peça só, sabe? Então, é só chegar, colocar e você tá bem arrumadinha, né? Então, eu vou te mostrar. Puxei o Xande gravar. Oi, gente. Vim mostrar pra vocês o look de hoje. Mas antes de eu falar do look que eu tô deixando falar do look que eu usei mais cedo, que eu não mostrei pra vocês. Eu não falei pra vocês, né? Foi um look que a gente usou pra passear. E eu coloquei uma saia que eu amo. Uma saia mítica. Ela tem botões na frente. Eu uso muito essa saia. Faz um tempão já que eu tenho. E ela é uma saia jeans que eu uso muito, muito mesmo. E eu uso ela tanto com salto, no inverno, no verão. Ela é maravilhosa. Eu só botei uma regatinha e um Oxford. E foi o look que eu usei pra passear, assim, à tarde. E agora a noite tem culto. Então eu vou mostrar pra vocês o meu look. Deixa eu só passar meu batom rapidinho antes que eu esqueça. O look de hoje é um look muito fofo. Eu fiz babyliss no cabelo que eu estava com saudade. Coloquei essa camisa que eu amo. Ela é uma camisa que ela vem em duas faixas, assim. Daí você faz o laço. E essa saia plissada nude. Que eu apaguei R$2,50 nessa saia. Numa lojinha de R$2,50. E nos pés uma sandália que eu amo. Deixa eu te mostrar. E nos pés essa sandália que é extremamente confortável. Ela tá descascando. Que me dá uma dor no coração. Porque eu amo essa sandália. E é isso. Olha essa saia, gente. R$2,50, ó. R$2,50, ó. E é isso.